Bom dia, paz do Senhor Jesus, oh glória, mais um dia só está começando e que bom que você está aqui juntamente comigo mais uma vez pra gente começar esse dia da melhor forma possível, que é falando com o papai, aquele que nos entende, aquele que é o nosso refúgio no dia da angústia, aquele que nos guarda, aquele que nos ajuda, aquele que nos ama de verdade, não há nada melhor do que a gente falar com o papai, olha, pela fé, deixa o seu pedido de oração aí embaixo nos comentários e não desista de orar, creia, creia porque a oração de um justo é poderosa e eficaz não sei como foi sua noite, talvez você passou a noite, virou a noite e nem conseguiu dormir direito, preocupado, ansioso Deus, porque você precisa resolver algumas questões, olha, descansa o teu coração no Pai, descansa o teu coração no Senhor porque Ele cuida de você, lance a sua ansiedade nos pés da cruz, o Senhor tem cuidado de você, da sua casa, da sua família, de todas as áreas da sua vida, não se esqueça de deixar o seu gostei, ativar as notificações e se você não é inscrito, vem aqui colar na gente, vem ficar pertinho da gente aqui, tá bom? Ativa as notificações, vamos falar com o papai, paizinho querido do nosso coração, nós te amamos e não nos envergonhamos de declarar este amor publicamente, nós te amamos Pai. Pai, obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu e agora o dia só está começando e nós apresentamos Ele em tuas mãos. Toma em tuas mãos, Senhor, o nosso dia, que seja um dia de bênção, um dia, meu Pai querido, de vitória. Toma em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos, do teu povo. Eu apresento, meu Pai, agora cada pedido de oração, cada necessidade diante de ti pela fé. E eu creio, meu Senhor, no agir, eu creio no mover, eu creio, meu Pai querido, aleluia, no milagre. Pai, pela fé, nós estamos orando e por piedade, manifeste o teu poder, a tua glória sobre a nossa vida. Dê um dia, Senhor, abençoado aos teus filhos, que esse dia seja um dia de bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero te desejar um ótimo dia, na presença do Senhor. E que a paz que excede todo entendimento seja sobre você. Amém. Fique na paz. Um grande abraço.